Música Nós tá no progresso, esqueceu do tédio, hoje é só uma rola Hoje tá do jeitinho que eu quero, do jeitinho que ela gosta Bigode fino e lagocha no pote, em cima da minha rosta E a cada esquina que passar, eu só ouço o gritinho de volta E a cada esquina que passar, eu só ouço o gritinho de volta Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada Já chorei, já sorri, hoje é sem ser tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada, foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada Chorei, já sorri, hoje é sem ser tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada, foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Hoje sabe quem é quem é ver com nós, ver com nós pesadão Vai, MC só com o meu demente, caralho Nós tá no progresso, esqueceu do tédio, hoje é só marola Hoje tá do jeitinho que eu quero, do jeitinho que ela gosta Bigode, filho e lagocha no porte, em cima da minha rosa E a cada esquina que passar, eu só ouço o gritinho de volta E a cada esquina que passar, eu só ouço o gritinho de volta Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada Já chorei, já sorri, hoje é sem ser tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada, foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada Já chorei, já sorri, hoje é sem ser tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada, foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é quem é moleque, é insano e são anacas gatas Hoje sabe quem é quem é o bem, é insano e são anacas gatas Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada Tô aqui, vou ali Tô aqui, vou ali, de lagocha eu tô pela quebrada É o preto, o boladão, é o cabelo Uma moleque, é insano e são anacas gatas Baturudum Baturudum